palavra de Deus, ela estava debaixo de envio, escute isso, você nunca deve sair do seu território sem estar debaixo de uma palavra de envio, porque meu filho, quando Deus te envia, Deus garante, o que você precisa entender, esta palavra para alguém que está aqui esta manhã, debaixo de uma palavra de Deus, você pode abrir um negócio numa rua, aonde todo mundo diz, ó, quem abriu lá faliu, ó, o último que abriu lá quebrou, ó, ninguém vende lá, você vai lá e vai ser o número um de venda, por quê? Porque você está debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, meu filho, recebe aí, você vai ter vitória aonde ninguém teve, você vai conseguir o que ninguém conseguiu, você vai vencer aonde ninguém venceu, levanta com as duas mãos para o céu, porque eu creio que esta manhã, não é apenas uma manhã comum, mas é uma manhã profética, a unção de Deus está sobre este lugar agora, e eu declaro, profetizo, para quem veio receber, para quem acredita, para quem recebe, debaixo de uma palavra de Deus, aonde ninguém venceu, você vai vencer, aonde ninguém teve vitória, você vai ter, o que ninguém conseguiu, você vai conseguir, porque você está debaixo de uma palavra de Deus, se tu recebe esta palavra aqui, enche o teu pulmão de ar, e dá uma glória a Deus, se você recebe, segure a mão de alguém que está ao seu lado agora, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, eu sinto o rapaz do teclado, oh aleluia, levante a mão dessa pessoa para o lado agora, eu queria que você profetizasse isso para ela, levante a mão dele e diga, debaixo de uma palavra de Deus, aonde ninguém venceu, você vai vencer, aleluia, 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 debaixo de uma palavra de Deus, pastor Jorge, o senhor pode pegar um container lotado de sorvete e vender sorvete no Alasca, vai ter gente lá para comprar sorvete, por quê? Porque você está debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, você pode ir para qualquer lugar, você pode comprar o que você quiser comprar, porque você está debaixo de uma palavra de Deus, solta a mão do teu irmão e levanta a tua que eu vou profetizar, essa semana para ti vai ser diferente, essa semana para ti vai ser de vitória, eu profetizo que esta segunda-feira vai ser a melhor segunda-feira da tua vida, porque você vai estar debaixo de uma palavra de Deus, tu recebe essa palavra, levanta as tuas mãos e adore a Deus aí agora, 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 eu estou falando de alguém que foi morar na terra do inimigo e nenhuma unha foi quebrada, eu estou falando de alguém pastores que foi morar na terra do inimigo e a perna não foi quebrada, porque ela estava debaixo de envio, Deus me trouxe aqui esta manhã, eu não me considero um pregador, eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que ler do pastor Jorge, eu tenho muito o que ouvi-lo, para um dia dizer que eu sou pregador, não sou pregador, mas eu tenho uma convicção dentro de mim e não há quem tire, eu venho esta manhã como um profeta e como um profeta de Deus, se você crê nisso, eu estou debaixo de envio, o meu pastor me abençoou para estar aqui, a minha esposa me abençoou para estar aqui, a minha igreja me abençoou para estar aqui, eu estou debaixo de envio, eu estou debaixo de legalidade, eu tenho autoridade para profetizar e eu profetizo, levanta a mão e recebe, esse mês de maio vai ser diferente da tua vida, essa semana vai ser diferente da tua vida, porque você estará debaixo de uma palavra de Deus eu vou encerrar, essa mulher ficou na terra dos filisteus sete anos, quando eu tinha quantos anos? quantos anos? anote isso que eu vou lhe dizer agora, anote isso, você tem face? se você tiver face, põe essa frase lá e manda para mim, o que pastor? o teu milagre ele está embrulhado, ele está embrulhado na plenitude do tempo grave isso, você que está na galeria, embaixo, teu milagre, teu milagre, está embrulhado na plenitude do tempo por que pastor? olha o que Deus falou para ela, usando o profeta Eliseu, permaneça na terra dos filisteus quantos anos? quantos anos? sete anos nunca queira que aconteça com seis anos, aquilo que Deus falou que é com sete nunca queira que aconteça com três meses, aquilo que Deus falou que é com um ano então, compra, na íntegra, o tempo em que Deus determinou para você mas pastor fulana casou e eu não pastor fulano já é dono do seu próprio negócio, eu sou empregado pastor se acredita que fulano, fulano que foi nascido e criado comigo, já tem casa própria eu moro ainda de aluguel, meu filho, bote na sua vida Esté 2.15 o que diz lá pastor? chegando a vez de Esté sabe o que você precisa entender? se tem gente recebendo na tua frente pode glorificar, se tem gente indo na tua frente, corra no mercado, compra um engradado de coca dez quilos de picanha e liga para mim que eu pego um avião e venho por que pastor? se tem gente recebendo na tua frente, é sinal que a tua vez está chegando é sinal que a fila está andando, alguém precisa receber para chegar até você aleluia, 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 desculpe mas com respeito, eu faço isso esta manhã, eu queria que você abraçasse aí ou tocasse no ombro de sete pessoas a sua volta e tinha para ele assim aguenta firme, a tua vez vai chegar, aguenta firme, a tua vez vai chegar segura a onda, se fulano acasou, você vai casar se fulano comprou, você vai comprar, aleluia, aleluia, aleluia cumpra na íntegra o tempo em que Deus determinou para a tua vida aguenta firme, porque a tua vez também vai chegar outra coisa, outra coisa eu estou encerrando aqui o que pastor, a bíblia é aberta aí ainda? diz o texto que ao final dos sete anos ela voltou sete anos ei imagina viaje comigo aqui agora viaje comigo imagina o pastor Jorge, depois de sete anos aquela mulher entra na cidade meu amigo pastor Paulo Ricardo ela, esposo, filho o guarda da cidade deve ter anunciado o tsunami voltou ela voltou vem ver vem ver aí sai os vizinhos fofoqueiro, aqui não tem gente assim não, só tem lá no Rio aqui não, só tem lá em Nova Iguaçu aí sai os vizinhos vamos ver deve estar toda quebrada deve estar toda engessada aí vem ela alguém deve olhar é você deixa eu olhar a tua perna minha perna está normal você não morou com os filhos de Deus? eu já morei, mas eu estava debaixo de uma palavra de Deus intacta de pé levanta a tua mão, crente recebe ai meu Deus se aveste não, eu sou do reteté mesmo levanta a tua mão que eu vou profetizar no tempo de Deus quem está a tua volta vai ver que você está em pé que você está intacto que nada te aconteceu porque você está no tempo de Deus olha quem recebe isso aqui olha aí, segura aí aí sabe o que eu aprendo aqui? duas coisas o que é? diga comigo assim meu milagre está embrulhado na plenitude do tempo é importante cumprir o tempo de Deus, sim ou não? sim ou não? sim mas pastor Jorge Niares tem muito respeito o senhor sabe que nosso ministério o ministério apacentar pessoa do pastor Marco Gregório pastora Cristina tem o senhor como um pai o senhor é o nosso pai o nosso conselheiro nas maiores guerras da nossa igreja pastor Jorge Niares esteve presente dando direção dando conselho mas eu preciso dizer isso aqui o que é? o tempo de Deus é tudo de bom mas essa mulher me ensina outra chave e você precisa e eu vou profetizar isso vai acontecer na tua vida você ajeita no banco aí olha só ela está no tempo de Deus ela voltou no tempo de Deus aí ela vai falar com o rei mas sabe o que é que diz o texto? que ela só vai falar com o rei olha na bíblia aí verso 4 diz assim do capítulo 8 se eu tiver uma caneta vai lendo e grifando diz ora o rei falava a Geazio o moço do homem de Deus dizendo conta-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito e sucedeu e contando ele ao rei como Eliseu ressuscitar aquele que estava morto eis que a própria mãe chegou para aclamar ao rei pelas suas terras e pelas suas propriedades então disse Geazio olha aí rei olha a mulher aí olha aí o seu filho olha aqui deixa Deus planejar a sua vida diga para 10 crentes a sua volta e diga para ele deixa Deus planejar a sua vida meu filho é pastor porque você está pedindo para Deus planejar a minha vida por causa disso aqui olha aqui olha aqui no dia em que ela vai falar com o rei para pedir a sua propriedade de volta quando ela chegou para falar com o rei já tinha alguém lá falando dela para o rei olha aqui quando ela chegou rei Geazio olhou e disse rei olha a mulher aí é dela que eu estava falando olha ela aí ai crente ai não aguentei deixa eu te falar uma coisinha aqui deixa eu te falar uma coisinha aqui ela estava no tempo de Deus mas ela esperou o dia certo de falar com o rei ou seja você já ouviu aquele ditado falar o que é certo no dia errado eu já recebi muito não do meu pastor sabe o que? porque eu fui pedindo no dia errado não era o dia eu fui pedindo no dia errado você pode estar com razão mas se você for querer expor a tua razão no dia errado o que é a favor de você vai ficar contra porque porque você não esperou o momento o lugar não era propício o ambiente não era propício o estado emocional de quem você estava pedindo não estava naqueles dias você sabe o que essa mulher fez vou até fechar o ipad aqui a hora já foi essa mulher essa mulher esperou o rei porque a bíblia diz que o rei olha aqui o rei chamou Geazi e disse assim conta-me os milagres de Eliseu aí no dia em que o rei está sentado no seu trono querendo ouvir sobre milagre ela chegou imagine ei lindo santo olha aqui imagine se ela fosse nenhum dia pastores questão aqui é muito respeito estou aqui à minha direita imagine se ela fosse nenhum dia que o rei houvesse acabado de perder uma guerra irado perdeu uma guerra soldados morreram perdeu oro e prata ela chegasse lá para pedir sua terra o rei ia virar para ela e falar sai da minha frente agora para eu não te matar mas ela vai num dia e sabe como estava o rei rindo rindo ouvindo sobre milagre aí ela chega quando ela chega Geazi grita rei é essa mulher aí aqui eu tenho duas coisas para profetizar sobre a tua vida primeiro primeiro e entenda isso aqui pela revelação ah pastor vou julgar isso aqui teológico me deixe ser bobo entenda isso aqui pela revelação Deus pastor Jorge soprou no ouvido dela vai hoje pode ir hoje pode ir que o rei está rindo pode pedir que o rei hoje está querendo saber de milagre pode ir sabe o que é que eu quero profetizar levanta tua mão para o céu levanta tuas duas mãos profissional liberal você está aqui essa manhã levanta sua mão isso aqui é para você que eu vou dizer também Deus deu a essa mulher a revelação do dia certo eu venho do Rio de Janeiro de Nova Iguaçu da Baixada profetizar para tua vida essa manhã que Deus vai te dar a revelação do dia certo Deus vai falar para você pode ir lá que é hoje pode ir lá comprar e você vai comprar com o valor que você quer comprar pode vender que o preço que você está botando a pessoa vai pagar Deus vai te dar a revelação do dia certo o dia de pedir o dia de comprar o dia de vender o dia de negociar o dia de viajar o dia de voar eu declaro essa manhã se você crer levanta essa mãozona e pega essa palavra aí Deus vai te dar a revelação do dia certo dá um glória melhor do que esse se você recebe